Eu ouvi o barulho muito alto e eu vi que foi o raio, não era, eu não estava nem querendo chover no momento. Olhei para baixo, está olhado o vizinho destruído e já vi o aeronave lá e a mulher tentando descer, eu só disse para ela, desce rápido que pode pegar fogo, porque eu já estava vendo combustível vazando. O senhor então chegou a ver no momento que ela saiu, ela conseguiu sair caminhando. Eu vi ela em pé lá tentando descer, mas não havia descer, porque eu já fui providenciar, ligar para o bombeiro e ela, eu tive notícia depois que ela desceu, né? O senhor tem noção de que horas era mais ou menos ali? Positivo, era exatamente às 17 horas e 5 minutos. O senhor mora aqui há muitos anos, né? O senhor já mora há muitos anos. Eu não moro aqui, né? A minha ex-mulher mora do lado e eu estou construindo essa construção aqui do lado e eu fico aqui, porque eu estou trabalhando, eu mesmo vou fazendo, né? Agora, a presença de aviões aqui para vocês é muito comum, porque nós estamos a poucos quilômetros aqui da escolinha. É muito, é barulho e já teve outros acidentes também, sabe? Não é a primeira vez, não. Aqui é perto de aeroporto, né? Sempre está ouvindo barulho de avião. O senhor nunca imaginou que poderia acontecer isso? Nunca, a gente nunca imagina que vai cair perto, próximo assim da gente, né? O senhor consegue descrever a cena que o senhor viu na hora que percebeu que era um avião no seu quintal? Sim, é igual eu já falei, né? Eu estava tirando o carro aí, eu ia entrar no carro para buscar o meu menino. E o barulho muito forte, eu falei, já, nossa, o que foi? Aí eu já olhei para baixo, viu o telhado vizinho destruído, aí eu já corri, já vi o avião ali. E o barulho muito forte, eu já vi o avião ali.